Vamos de Diney, brau! Aí se preparar em cima é só acompanhar, lembre-se de se inscrever no canal, apertar no sininho pra ficar recebendo as notificações quando for postar o vídeo aqui no canal, beleza? Só acompanhar aí! Música 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 É isso aí, se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha o vídeo Você iniciante que está afim de evoluir no cavaquinho O link do nosso curso está abaixo do vídeo Pra você que está no Facebook, o link está acima do vídeo Você que está no Instagram, está na bio Um forte abraço, até mais Um forte abraço, até mais